Boa noite, Bianca Monteiro. Boa noite a vocês de casa. Boa noite a todos vocês que vivem na cidade do samba. Vira o concurso em nome Maria Céu Carvalho do Rio de Janeiro. Todos os dias a gente se compõe o calor, mas hoje o coração está saindo por um pouco. Eu estou com isso, eu estou me tremendo tudo. Uma vez que eu estou com o corpo, uma energia maravilhosa. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.